Muito boa noite então a todos e a todas que estão aqui na Fundação Perseu Abramo. É com enorme satisfação que nós recebemos a companheira Claudete Soares para o lançamento do seu livro, Raça, Classe e Cidadania. Logo aviso que o livro é da editora CRV, portanto não é da editora da Fundação Perseu Abramo, mas temos uma satisfação especial em trazer esse debate para o dia de hoje. Nós temos vários companheiros e companheiras que vão participar dessa roda de conversa aqui entre nós, transmitida pela TVFPA. Já antecipo também que a Claudete está disposta a manter a continuidade desse diálogo, desse debate, então para os nossos internautas que queiram encaminhar ela perguntas, sugestões, no debate, utilize o e-mail pessoal dela, que é claudetessoares.gmail.com. Bom, a Fundação Perseu Abramo tem, já nos últimos anos, desenvolvido esse tipo de atividade, lançamento de livros, de roda de conversa, de temas que trazemos para o público, principalmente do nosso partido, do PT, mas para um conjunto de pessoas que se interessam por temas que são atinentes ao ideário da esquerda, ideário daqueles que lutam por um mundo justo, igualitário, para todos aqueles que se esforçam para superar as mazelas dessa forma de acumulação predatória que é o mundo capitalista. A Claudete traz um livro muito interessante, que é bastante atinente ao nosso partido. O subtítulo é A Trajetória do Debate Racial no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho certeza que para todos nós vai ser uma oportunidade ímpar, e o debate começa e tem continuidade. Muito obrigado a todos e a todas. O nosso formato vai ser de roda de conversa, o companheiro Flávio Jorge vai fazer uma breve exposição, e depois nós passamos para a nossa autora. é daqueles debates nossos, onde a estrela principal é a autora que tem o seu livro colocado para o debate. Muito obrigado, Claudete. Obrigado mesmo. Bom, a gente queria agradecer a presença dos companheiros e companheiras aqui presentes, agradecer também quem está nos assistindo pela TV FPA. Olá, eu fui encarregado de fazer uma breve exposição sobre a presença da militância negra no PT, diz respeito ao livro que a gente está lançando aqui hoje. Antes de fazer essa breve apresentação, eu queria apresentar também a Soweto Organização Negra. A Soweto Organização Negra é uma entidade do movimento negro que foi fundada em 1991. Nós estamos completando esse ano 25 anos de existência. A Soweto tem como origem uma juventude que começou a militar no movimento negro, a maioria de nós, no Grupo Negro da PUC. O Grupo Negro da PUC foi uma das primeiras organizações estudantis formadas pelo movimento negro. E, dali para cá, nós nos interessamos pela pesquisa, pela luta política. E um dos setores nossos de atuação é o que a gente chama de memória e história do movimento negro brasileiro. Então, o lançamento do livro da Claudete aqui hoje se insere dentro desse projeto nosso. Um pouco resgatar a nossa trajetória de luta, dessa juventude. Éramos todos jovens quando começamos a militar. Hoje é importante que a juventude que está chegando hoje na luta social, na luta política, compreenda os marcos em que essa luta se inseriu e como a gente cresceu e como o movimento negro contemporâneo é criado. Então, o livro da Claudete tem essa importância de mostrar um pouco como é que nós nos inserimos, boa parte de nós, no Partido dos Trabalhadores, e que importância tem o Partido dos Trabalhadores para nós, enquanto militantes do combate ao racismo. Vou fazer uma breve apresentação aqui de como a gente... Um pouco da trajetória do PT, da militância negra dentro do PT. A Claudete vai fazer isso depois. Mas é interessante dizer que a primeira comissão de negros do PT foi criada aqui em São Paulo no ano de 1982, logo após a existência do PT. O PT está completando 35 anos de existência, não é, Joaquim? 86. E a primeira comissão que foi criada dentro do PT foi criada aqui em São Paulo, em 1982. Um dos grandes incentivadores e um dos grandes organizadores dessa comissão é um companheiro nosso que está conosco até hoje, felizmente, que é o Milton Barbosa. Milton Barbosa foi um dos primeiros militantes negros do PT a pensar e a propor que nós nos organizássemos dentro do PT. Então, o Milton Barbosa, eu acho que queria fazer essa menção, até porque o Milton continua vivo, é bom a gente elogiar e referendar as pessoas enquanto elas estão vivas. Eu acho que isso é muito significativo. Já nos primeiros documentos do PT, aparece já a importância da luta de combate ao racismo. Se vocês fizeram a leitura desse documento, e a Claudete vai falar sobre isso, já nos primeiros documentos do PT, a gente já fala da importância da organização de negros e negras num partido como o PT. E foi uma opção política daquela geração. Muitos não concordam com essa ideia de militância dentro de partidos, mas nós já naquele momento achávamos fundamental para a construção do combate ao racismo e a luta contra o racismo no Brasil, que nós estivéssemos organizados nos partidos políticos e nós fizemos uma opção pelo PT. É bom dizer que a primeira militante negra que nos representou no Diretório Nacional do PT foi a companheira Lélia Gonzales. Ela era do Rio de Janeiro, ela morava no Rio de Janeiro já naquele momento, e no primeiro Diretório Nacional do PT, a Lélia Gonzales, através de um processo de discussão interna, nos representou naquele momento. Dando um salto, eu falei já, em 1982, primeiro Diretório Nacional do PT, em 1988, durante o centenário da abolição, nós conseguimos aprovar uma resolução política dentro do Diretório Nacional do PT, onde nós já nos contrapunhamos àquela pretensão do governo da época, era José Sarney, o presidente da República naquele momento, que pretendia fazer uma comemoração do centenário da abolição. E nós aprovamos uma resolução dentro do Diretório Nacional, e todo o partido se mobilizou, de acordo com aquela resolução, de se contrapor àquele festejo que se pretendia fazer. E eu queria, na linha de resgatar pessoas significativas para nós, nesse momento, duas pessoas foram fundamentais para esse debate interno. Uma delas é um militante que já não está entre nós, que é o Hamilton Cardoso, que é um jornalista muito importante da luta de combate ao racismo, um dos principais militantes da luta de combate ao racismo. E o Hamilton Cardoso tem um artigo muito interessante para quem pesquisa, quem quer conhecer essa história que a gente está falando, é um artigo que foi publicado pelo Hamilton Cardoso na revista aqui da Fundação, e a revista do PT da época, que era uma revista impressa, revista Teoria e Debate. E outra pessoa que foi fundamental também nesse debate que nós realizamos naquele momento foi o companheiro Florestan Fernandes. Florestan Fernandes tem uma história muito importante na trajetória do movimento negro, em particular daqueles que militam e militaram no Partido dos Trabalhadores. tem um artigo também muito interessante do professor e deputado federal e militante do PT, Florestan Fernandes, também na revista Teoria e Debate, no ano de 1988, que eu acho que merece, vale a pena ser lido. Dando mais um, correndo, porque contar a história em cinco minutos da nossa trajetória é um pouco difícil, mas eu vou tentar fazer isso. Em 1989, o presidente Lula concorre pela primeira vez à presidência da República. E se vocês lerem a carta-programa da campanha do Lula, em 1989, ali a gente já falava na necessidade de um organismo que pensasse as políticas de combate ao racismo no Brasil. Claro que não falávamos no CEPIR, mas ali a gente já falava na necessidade de um órgão, de uma instância governamental ligada à presidência da República que já pensasse nas políticas de combate ao racismo, não falávamos ainda em promoção da igualdade racial, mas isso é bem significativo. Dali para cá, se vocês perceberem, os programas políticos e os programas de governo do PT, em todos eles aparece a questão racial, tem uma evolução bastante significativa. Só voltando um pouquinho, em 1995, durante o centenário dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, o PT tem um marco também muito significativo, que é criada a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT. Foi um encontro que foi realizado em Guarapari, em 1995, e é interessante dizer que quem defendeu a proposta de criação da Secretaria de Combate ao Racismo, naquele momento, foram três pessoas. Uma delas é o companheiro Zé de Oliveira, ele é um militante nosso de Pernambuco, está até hoje no PT. A outra pessoa que defendeu a proposta em plenário foi a companheira Benedita da Silva, que ainda continua no PT, é uma das nossas principais parlamentares, e também naquele momento o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Foram as três pessoas que defenderam a proposta de criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Se vocês lerem os documentos, foi um dos encontros mais disputados que nós tivemos do PT, nos últimos, naquele momento, e na história do PT. E foi interessante que essa proposta foi a única que foi aprovada por unanimidade no encontro. E assim, só a título de ilustração, por incrível que pareça, um companheiro negro que era ligado a uma das tendências políticas do PT, que já naquele momento, nós sempre tivemos a relação nossa com a esquerda petista, com a esquerda do brasileiro, sempre foi tensa, porque a questão racial não é fácil de ser compreendida, e a Claudete vai falar sobre isso. E foi interessante que naquele momento um companheiro, que eu não lembro de onde ele era, mas era uma das tendências do PT, que achava que a questão do racismo não tinha importância, que a questão era só a luta de classe, esse companheiro se propôs a fazer uma defesa em plenário, contrária à intervenção dos três, o Lula, o Zé de Oliveira e a Benedita. Aí nós demos um chega para lá no companheiro, e falamos, não é o momento de você fazer isso, é o momento de a gente avançar, e aqui eu paro a minha introdução e passo para a Claudete continuar a falar dessa trajetória. Ok, boa noite a todos. A todos, a todas presentes, aos nossos ouvintes. Então, como foi feita essa apresentação, esse debate de hoje é fruto da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida em 2009, e essa tese de doutorado defendida em 2009 foi transformada, editada num livro, que é esse livro que está aqui disponível para os presentes e para os ouvintes também, para a aquisição. E o livro chama Raça Classe da Dani, a Trajetória do Debate Racial no Partido dos Trabalhadores. Então, é esse é, a gente está aqui um pouco para falar sobre isso, e falar também dessa trajetória da politização da questão racial no Partido dos Trabalhadores, mas pensando também o momento presente da questão racial no Brasil. Eu acho que esse é um exercício importante para a gente pensar o hoje, o presente, esse debate, essa efervescência em torno das ações afirmativas, das políticas públicas para a população negra, mas buscar como foi essa trajetória, como a gente chegou até aqui. Então, esse é o mote da nossa conversa de hoje, é uma das questões do livro, não é a única questão, mas é uma das questões, então, a gente vai encaminhar para essa conversa aqui, nesse momento. Antes da sequência, eu gostaria de agradecer, agradecer a Soeto, a Organização Negra, pela realização desse debate, desse evento, foi o apoio da Soeto, graças ao apoio da Soeto que eu estou aqui, e a Fundação Perceba Abramo também por apoiar essa atividade, por ceder esse espaço de discussão e debate. Bom, só para situar um pouco os ouvintes e as pessoas aqui presentes, esse livro, Raça, Classe e Cidadania, eu considero que ele tem cinco temáticas, eu elenquei aqui cinco temáticas fundamentais que organizam o livro, mas que a gente não vai conseguir debater todas aqui, realmente, em meia hora, 25 minutos. Uma dessas temáticas é a relação do movimento social negro com o PT, e com a esquerda, e com a esquerda, considerando a escolha pelo PT, naquele momento que eu escolhi para desenvolver a tese de doutorado, foi pensando como que uma organização que é construída no campo da esquerda, como que essa organização, ela trabalha, ela se relaciona com os movimentos sociais negros, como ela incorpora o tema da questão racial, seus projetos políticos. Então, esse é um dos elementos de discussão no livro, a relação do movimento social negro com o PT, e pensando o PT como um partido no campo da esquerda. E, nesse sentido, é claro, que quando vocês forem, quem tiver a oportunidade de ler o livro, vai perceber que, ao falar do PT, o PT está em uma conjuntura nacional, não dá para falar do PT sem fazer referência a outras organizações, ao PSDB, que estava ali, no momento da construção desse processo, ocupando dois governos. Então, é possível pensar um pouco isso a partir de uma conjuntura nacional. Não é um isolamento, mas pensar essa questão a partir de uma conjuntura nacional mais ampla. Então, esse é um aspecto. O outro elemento que está presente no livro, que apareceu, a parte que foi coletada, a partir da análise dos documentos, das entrevistas com a militância. Lembre-se que é um trabalho de tese. Então, tem todo um trabalho de pesquisa por trás desse livro. Então, é o campo que revela a realidade. Então, uma outra questão que aparece no livro são os encontros e desencontros entre a militância negra e o partido. Tiveram muitos encontros, mas também tiveram muitos desencontros. Isso aparece nas falas, isso aparece nos documentos. Um outro eixo também que está presente no livro é o entendimento, como que as organizações e entidades do movimento social negro, como que eles percebiam, como que eles entendiam a trajetória da politização da questão racial no Brasil. Ou seja, qual que era a estratégia para alavancar esse debate na sociedade brasileira. Então, o livro traz essa questão também. Um outro ponto, o quarto ponto, as estratégias e os caminhos percorridos pela militância negra petista em suas tentativas de alavancar o tema da questão racial no PT em uma perspectiva de raça e classe. Essa é uma questão muito interessante, porque, se a gente for olhar a trajetória desse debate, a gente vai ver que essa militância construída a partir da década de 70, socializada no campo da esquerda, houve um engajamento dessa militância em politizar o tema da questão racial no PT e na esquerda e no Brasil por intermédio desse vínculo raça e classe. E para a gente pensar, como que é isso hoje? Como que é pensar a politização da questão racial no Brasil? Qual que é o eixo que a gente pensa hoje? Será que a gente pensa ainda pelo eixo raça e classe, a politização da questão racial no Brasil? Essa é uma temática que a gente pode aprofundar aqui nesse diálogo. E um quinto eixo são os desafios impostos a essa militância socializada no campo da esquerda com a popularização da pauta das ações afirmativas da política de cotas. Ou seja, o que significou para uma militância produzida, construída, forjada no campo da esquerda essa visibilidade, essa expansão da politização da questão racial no Brasil via políticas de ações afirmativas, via políticas de cotas? Que desafios que isso trouxe, que esse caminho trouxe para essa militância e para essa trajetória? Então, essa é uma questão que aparece no livro. Bom, uma das ideias centrais que eu acho que percorre o livro é essa ideia de que há um deslocamento, pensando essa trajetória de politização da questão racial a partir do eixo raça e classe, e pensar hoje as ações afirmativas como aquilo que dá visibilidade para a questão racial no Brasil, uma das ideias, pensando esses dois momentos, uma das ideias centrais do livro é que houve um deslocamento, eu trabalho com essa tese, com essa ideia central, que houve um deslocamento da politização da questão racial no Brasil, do eixo raça e classe para o eixo cidadania, expansão dos direitos, radicalização da democracia, que isso implica, isso acontece em razão das modificações, tanto no campo do movimento social, mas também no campo das esquerdas. E fica uma questão aí, o que é sair de esquerda? O que era sair de esquerda na década de 70, na década de 80 e hoje? Será que a gente trabalha com as mesmas definições? Como a gente define isso? Então, essa é uma ideia central, esse deslocamento da classe, da raça e classe para a cidadania. Então, isso é... E aí, para falar sobre isso, pensando nessa trajetória, à luz do momento presente, eu vou ler aqui para vocês um trecho de um depoimento de um militante negro da Bahia, do movimento social negro e do PT, do PT da Bahia. Porque eu trabalho, eu fiz entrevistas com militantes, não foram em torno de 12 militantes, tentando pegar, na medida do possível, militantes de São Paulo, militantes onde eu encontrava e podia, porque a vida do pesquisador também é difícil, eu fazia entrevista. Então, esse militante, é uma fala do Nilo Rosa, da Bahia, ele é do PT e do Movimento Negro Unificado, que é uma organização histórica do campo do movimento social negro. E aí ele está me respondendo a uma pergunta sobre a questão das cotas e sobre a questão das ações afirmativas. E aí ele diz lá, eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu perguntei a Luiz Alberto o que ele achava das cotas, das ações afirmativas. Eu perguntei. Ele desconversou. Disse que era contra. Disse que era um negócio complicado. Ele desconversou. O MNU nunca colocou, isso tem que ser bem claro, para ninguém depois dizer que é o pai das cotas, nunca colocou claramente cotas para negro na universidade. Por um motivo muito simples. A base teórica do movimento negro unificado é uma base marxista. É uma base marxista. Então, se é uma base marxista, a questão acredita em classe. Eu não sei como a gente convive com isso, mas essa é a verdade. Ou assumimos essa realidade e passamos a discutir outros paradigmas teóricos, ou a gente vai ficar fingindo que está fazendo política. Veja, essa é uma fala interessante, porque coloca no centro essa discussão de como que alguém que é construído no campo da esquerda, no campo da luta, raça e classe, como que você adere, e na tese, no livro eu uso o termo, se converte à política de ações afirmativas e à política de cotas. Para a gente pensar, isso aqui é uma problemática, para a gente pensar depois no debate aqui, com a própria militância negra que está aqui presente. Essa fala, eu recortei outras, mas respeitando aqui o tempo, não dá para falar, mas essa é uma inquietação que aparece muito naquele momento de boom das políticas de ações afirmativas. Essa é uma inquietação que aparece muito presente nessa militância, nesse setor do movimento negro, que era, vou falar era, não sei, depois a gente debate, que era a maioria que tinha se construído no campo da esquerda e tinha apostado no vínculo raça e classe como trajetória, como estratégia para a politização da questão racial no Brasil, que entendia que as organizações do movimento social negro, elas estavam no campo da esquerda, como ele fala do MNU aqui, e que entendia também que o diálogo da esquerda era o caminho para alavancar o tema da questão racial, porque a luta racial era a luta contra a desigualdade, era a luta contra a pobreza, era a luta por uma outra sociedade, uma sociedade diferente para além do capitalismo, uma sociedade não capitalista. Então, essa questão, no momento que a gente tem, em 2001, em 2002, com a conferência, essa ampliação do debate em torno das ações afirmativas, é claro que isso gera um desafio de se pensar nesse momento. Como eu me coloco nesse debate considerando a minha trajetória passada, considerando aquilo que eu coloquei como meta e como projeto? Essa é uma fala, mas isso aparece em várias falas, em vários entrevistados, essa questão aparece como olha, naquele momento foi difícil, a gente tinha que pensar. Então, eu acho que fica isso para a gente pensar o passado e o presente. Como se articulam esses dois momentos da trajetória do movimento social negro e como que fica um projeto que estava centrado no campo da esquerda e o projeto de hoje, qual que é. Um outro entrevistado, que não é o meu entrevistado, mas que ele concede uma entrevista, um material que eu faço muito divulgação, que é muito bom para a gente, que é pesquisador, que é As Histórias do Movimento Negro, que é da Verena Alberti e do Almícar Pereira, que é produzido pelo CPDOC, e eles fazem um exercício de coletar depoimentos, inclusive o Flávio está lá presente, depoimentos de vários militantes do campo do movimento negro, de um espectro nacional, e eles registram algumas, não todas, mas algumas dessas falas num livro. E isso permite ao pesquisador ter um acesso maior a essa conjuntura de posição da militância nesse novo debate. E um outro entrevistado, que foi também o meu entrevistado, essa fala não é da minha entrevista, foi o Edil Silva Júnior, que ele vai numa vibe, numa direção parecida com a do Nilo Rosa. Ele diz lá, em muitas reuniões, o Hélio Santos era uma voz solitária a favor das ações afirmativas. Também o Carlos Medeiro, no Rio de Janeiro. Enfim, algumas figuras sacaram bem antes de nós que isso era importante. E depois eu fui me interessando por esse tema. Foi uma maturação muito lenta e também muito dolorosa. Porque em vários momentos estava em questão se a adesão a um tipo de reivindicação como esta significaria ou não uma rendição ideológica. Nós, que amávamos tanto a Revolução, agora estaríamos, digamos assim, contentes de partilhar o bolo sem a transformação social. Então, veja, é uma fala também que se coloca nesse desafio e nesse dilema, que é como a adesão a essas políticas, ela questionava a filiação ao campo da esquerda. Enfim, aí eu entrevisto o Flávio, entrevisto o Milton Barbosa, mas o fato é que eles vão se colocando, esse desafio aparece em várias falas, mas há o entendimento que, olha, no contexto brasileiro não dá para nós sermos contra as políticas de ações afirmativas, mas que tem uma questão ali com a trajetória política, com a posição ideológica etc. E aí, vejam que tanto na fala do Nilo Rosa e também aqui na fala do Ed Silva Júnior, aparece uma questão dos paradigmas. O Nilo Rosa vai falar, bom, é uma base marxista, mas nós vamos ter que rever os paradigmas, porque, senão, nós não estamos fazendo política. Depois nós podemos conversar no debate se é incompatível uma pauta das políticas de ações afirmativas com uma proposta, com um projeto de esquerda, um projeto de transformação. Fica aí um teminha para nós pensarmos. Nesse primeiro momento, havia essa inquietação de que alguma coisa estava fora do lugar, que as ações afirmativas, a adesão às ações afirmativas colocaria a militância em um outro campo, que não esse campo da esquerda, que não o campo da trajetória passada, e isso criou alguma inquietação. No livro eu chamo isso de algum dilema, na verdade. Bom, o que é comum nessas duas falas? Primeiro, que a politização da questão racial no Brasil, como eu já tinha dito anteriormente, ela vem desde o processo de redemocratização, e aqui é importante dizer, eu não estou, não tenho a pretensão de dar conta de toda a história do movimento social negro, porque isso seria impossível, e não é o propósito de uma tese. Então, tem um recorte que é, eu estou trabalhando com as organizações que estão surgindo a partir da década de 1970, no processo de democratização, na luta contra a ditadura militar, e que vão construindo esse campo democrático, progressista de esquerda. Esse é o recorte, a partir desse momento. Mas, nas falas, fica claro o quê? Que a partir desse momento, que a politização da questão racial no Brasil, desde esse processo de redemocratização, até, vou colocar aqui o primeiro marco, até ali a primeira metade da década de 1990, ela estava sendo pensada nesse campo da esquerda. Então, ou seja, ela estava sendo pensada a partir desse vínculo raça e classe, com todos os riscos, quando eu olho para o movimento, para os documentos da militância negra, dos movimentos sociais, eu percebo que há uma ambivalência nessa escolha, raça e classe, que a ambivalência é essa? Porque a militância está muito convicta de que essa é a trajetória para a politização da questão racial no Brasil, de que esse é o campo no qual ela deveria se desenvolver, mas o embate com a esquerda é sempre um embate duro, como o Flávio já sinalizou aqui agora há pouco. Isso significa o quê? Que a militância negra, por meio da raça e classe, escolheu a perspectiva da esquerda, alguns, não todos, escolheram as organizações de esquerda, entre elas o PT. No entanto, há sempre uma dificuldade que está no campo da esquerda, em várias organizações, de politizar a raça na dimensão que a militância negra esperava e colocava. Essa é a grande ambivalência. Escolher a trajetória, raça e classe, escolher o campo da esquerda, mas está sempre ali numa tensão com a esquerda, porque a esquerda realmente secundariza aquelas lutas que não são lutas lidas na chave da exploração. Então, isso colocava uma tensão, não dá para explorar muito isso agora, mas isso coloca uma tensão entre a militância negra, entre o movimento social negro e o campo da esquerda. Vou colocar assim, não vou colocar nem no PT, também o PT, mas o campo da esquerda, porque essa dificuldade dá a esquerda entender a dimensão da politização da questão racial no Brasil e priorizar realmente a questão da classe em detrimento da raça e, se a gente quiser, em detrimento do gênero, em detrimento de tantas outras coisas. Então, tem essa questão que aparece muito nas falas, ou seja, que a politização, que o caminho foi esse, mas que havia ali uma tensão entre esses dois campos em razão das perspectivas da esquerda não absorver na mesma dimensão, o que eu chamo de uma certa ambivalência dessa militância negra, e essa ambivalência gera tensões, gera conflitos e assim por diante. O segundo elemento que eu identifico que é comum nesse imaginário da militância negra, nessas duas falas que eu escolhi para trazer para vocês, é uma ideia de incompatibilidade entre a defesa das ações afirmativas para negros e a perspectiva de esquerda. Então, o Nilo Rosa fala em outras necessidades de rever outros paradigmas, o Ed vai falar, bom, foi preciso que alguém dissesse para a gente que nós estávamos fazendo a revolução do cotidiano, porque nós que amávamos tanto a revolução, estávamos ali preocupados em dividir o bolo com alguns sem fazer a transformação, sem fazer a revolução. Então, há esse outro ponto de que a adesão deslocaria a luta pela igualdade racial no Brasil, ela deslocaria desse eixo raça e classe e encaminharia para outro eixo. E a pergunta que eu me faço é que eixo seria esse? Se a gente, se essa, esse novo direcionamento por meio das políticas públicas para a população negra, veja, por que isso desafia tanto? Porque não é para os pobres em geral, não é para distribuir a riqueza produzida pelo capital, não, são políticas públicas para negros. negros. Então, a raça, ela se autonomiza, vamos assim dizer, da classe, e aí começa realmente a gerar, e nós que amávamos tanto a revolução, começa a gerar alguma inquietação, porque o eixo da politização, ele está mudando, ele está mudando. Essa é a minha defesa, ou seja, que ele sai do eixo raça e classe e ele se encaminha para o eixo da ampliação dos direitos, para o eixo da cidadania. Eu trabalho na perspectiva de que há um deslocamento, então, a partir que o primeiro marco é a década de 90, mas que isso vai se aprofundando a partir de então, só vai se aprofundando. E para falar aqui da questão do outro, que outro paradigma, tem uma teórica americana, Nancy Fraser, ela é filósofa, cientista política, e ela trabalha com, ela faz um debate sobre redistribuição ou reconhecimento. Ela está pensando a trajetória do movimento feminista, mas que me parece que serve muito para a gente pensar essa questão do movimento social negro no Brasil, porque ela vai dizer que existem duas formas de lutar pela justiça social, dois paradigmas. Um é o paradigma do reconhecimento e outro é o paradigma da distribuição. O paradigma da distribuição, ela vai colocar como é o que está ligado à economia política, o foco é no econômico, a categoria central é a categoria da exploração, ou seja, da classe trabalhadora. Então, você pensar uma luta contra a injustiça seria pensar uma luta contra a forma como o capitalismo se organiza e pensar uma sociedade na qual as classes não existiriam, porque você distribuiria a riqueza, etc., e as classes deixariam de existir. Veja, então, aqui, nessa perspectiva, aquele que é o diferente, que é a classe explorada, numa perspectiva radical, tipo ideal do paradigma da distribuição, a classe deixaria de existir, e aí o problema da injustiça ele se resolveria. no paradigma do reconhecimento, nós temos o fortalecimento das identidades, a luta é pelo fortalecimento das identidades, então, a luta é pelo fortalecimento da diferença, então, políticas para mulheres, políticas para negros, para que eu tenha acesso à política, eu tenho que me declarar como, então, eu tenho que afirmar a minha diferença, eu tenho que afirmar a minha identidade, então, ela trabalha com a ideia de uma luta que é do ponto de vista mais cultural e simbólico do que do ponto de vista da redistribuição. Então, ela trabalha isso como dois paradigmas e ela vai dizer que, em razão de uma conjuntura mundial, de queda do Moro de Berlim, de recuo das ideologias socialistas, o paradigma do reconhecimento, ele se amplia, ou seja, do simbólico, do cultural, das identidades, das minorias, ele se amplia em detrimento do paradigma da distribuição, que é esse paradigma com foco na exploração, na ordem econômica, na classe, etc., etc. Então, eu fico pensando se, quando essas duas falas, quando eles explicitam a necessidade de pensar dois tipos de paradigmas, temos que repensar os paradigmas, achei tão interessante isso, se não é justamente isso, o paradigma da distribuição, ou seja, da derrubada do capitalismo, da socialização da riqueza, esse já não está funcionando mais. Então, que outro seria? Eles não chegam a falar qual outro seria, mas, pensando aqui com a Nancy Fraser, e o debate do reconhecimento é muito forte no campo do feminismo, no campo da própria questão racial, se a alternativa não seria o reconhecimento. A Nancy Fraser faz uma crítica, porque ela fala que, ao dissociar reconhecimento de redistribuição, na verdade, os movimentos não estão percebendo que eles caem em uma armadilha, porque o cultural, o simbólico, a identidade, a luta pela justiça desse campo, ela não pode ser descolada de um projeto de distribuição de riquezas, porque não dá para falar de reconhecimento sem pensar a questão da desigualdade. Então, acho que talvez seja essa a questão. Não é pensar em outros paradigmas, mas pensar como esse paradigma da redistribuição, com foco no econômico, como que ele se casa, sem secundarizar e sem hierarquizar, às lutas simbólicas, o significado do que é ser mulher, do que é ser negro, as representações, a forma como as pessoas dos diferentes grupos são representadas, talvez o caminho seja realmente ali a conciliação. Mas fica aí essa questão para a gente pensar. Por que essa questão para a gente pensar? Porque a própria Nancy Fraser vai deixar bem claro que essas lutas por reconhecimento são lutas corretivas, elas corrigem. E aí vem a questão dos direitos, da cidadania. Os direitos também ganham um aspecto corretivo. Quando a gente luta por direitos, por ampliação de educação, por ampliação de saúde, por presença dos negros na universidade, na escola, nós estamos lutando por um processo corretivo de uma sociedade que continua estruturada em uma perspectiva de classe. Então, essa é a questão. E aí a gente volta para que essa militância socializada no campo da esquerda, por que foi tão desafiante, vamos assim dizer, aderir, num primeiro momento, às políticas de ações afirmativas? Porque elas são corretivas. Elas são corretivas. Esse era o grande dilema. Ela não vai mudar. Eu tenho falado para os meus estudantes, não faz nem cócegas. São muito importantes, mas não alteram a estrutura de desigualdade na qual está inscrita a sociedade brasileira. mas isso também vem para o debate. Mas o que significa isso do ponto de vista dos ganhos? O fato de não fazer, de não alterar, significa que a gente não deve lutar? Não. Porque a gente, já adianto aqui a minha análise, eu acho que a gente avançou bastante no sentido de ganhar visibilidade, de fortalecer, de empoderar a população negra no Brasil. Mas a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que pensar os limites disso. E é isso. Na verdade, pensar como que isso tem esse aspecto corretivo, como que ela se desenvolve no campo da própria organização dessa sociedade, que é a sociedade capitalista. Então, só para deixar mais claro, pensar quando que se dá essa virada desse eixo raça e classe para o eixo cidadania, ampliação dos direitos para a população negra, ações afirmativas. Então, a gente tem aqui que isso já é quase um senso comum no campo de quem estuda o movimento social negro, que um primeiro momento nessa virada é a Marcha Brasília, em 1995. Então, na década de 1990, nós estamos diante de um processo de mudança que ainda não é óbvio, porque a mudança não é exatamente óbvia no momento em que ela está ocorrendo. É o acúmulo que vai dizer o que estava acontecendo de fato. Então, em 1995, nós temos a Marcha Brasília, que já traz alguma dessas questões, que é a demanda, uma demanda por direitos para a população negra, e que, na minha opinião, isso sinaliza esse redimensionamento da luta contra as desigualdades raciais, com a centralidade na cidadania. E, nesse sentido de que, repito, é uma demanda por políticas públicas para a população negra. É lógico que, quando nós vamos observar os documentos, eu analisei o documento que o movimento entrega no momento da marcha, é um documento que está falando de política para a população negra, mas não abre mão de escola pública de qualidade. Então, veja, é um pouco aquilo que a Nancy Frey está dizendo, está aliando uma pauta de reconhecimento com uma pauta de distribuição. A questão é como que talvez o enfoque dado pela sociedade brasileira tenha caído principalmente na pauta do reconhecimento, da identidade, etc. Na década de 90, eu identifico, junto com outros autores que trabalham com o movimento social negro, o primeiro momento dessa virada para o campo das políticas públicas para a população negra. E, veja, a década de 90 é uma década central para o Brasil, porque na década de 90 a gente está também se encaminhando fortemente para as políticas neoliberais. Então, veja as ambivalências, os elementos que complexizam esse momento. Então, o debate começa, a gente começa a se encaminhar para uma política de ação afirmativa, uma política de avanço da cidadania para a população negra no contexto do fortalecimento das políticas neoliberais, do Estado Mínimo, do Fernando Henrique Cardoso, e assim por diante. Então, isso só complexiza esse avanço. Ou seja, avançamos, mas em qual contexto? Avançamos o direito da população negra, mas em qual contexto? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento que é central nessa alteração da chave, e aí é inegável, é a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, que aconteceu em 2001, em Durban, na África do Sul, que aí nós temos o quê? Nós temos uma... Nós temos a organização, de várias organizações do movimento negro, e não só do movimento negro, para a participação em Durban. E, nesse contexto, aparece como uma das pautas do movimento negro a questão de cotas para a população negra nas universidades. E esse momento é o momento em que a imprensa começa a dar muita visibilidade para isso, e acaba que isso vai se popularizar e começa... Quando a confederação que vai à dúvida volta, nós já começamos a ter as primeiras experiências de cota, que foi a história do Rio de Janeiro, a população negra. É quase que nós já pegamos de quando as pessoas propõem, acho que não imaginam, depois vocês me contem isso, algumas falas sinalizam para isso, que uma coisa é propor no documento que vai à dúvida, políticas afirmativas, políticas de cota, e outra coisa é a forma como isso vai ser implementado tão rapidamente. Isso é como se a expectativa da militância que propôs isso... Não havia essa expectativa de que isso acontecesse de uma forma tão rápida, mas o fato é que aconteceu, aconteceu de uma forma rápida. Isso forçou, então, que a sociedade brasileira... Isso gerou inúmeras polêmicas, forçou que a sociedade brasileira se debruçasse sobre essa temática, sobre a questão racial no Brasil, e, a partir desse momento, nós começamos a sangrar, eu digo, começamos a ter um debate bastante polêmico na sociedade brasileira sobre se essas políticas são ou não legítimas. Mesmo que, em alguns espaços, elas já venham sendo implementadas por força ou da militância local ou do comprometimento de intelectuais negros, de núcleos de estudos afro-brasileiros. Essas políticas começam a ser implementadas em algumas universidades, outras por algumas iniciativas de parlamentares, mas o fato é que vão sendo implementadas e a polêmica só vai se acentuando com o debate contra e a favor dessas políticas de cotas. E, claro, essa polêmica faz com que... Ela conferiu visibilidade à temática. É inegável. Conferiu uma visibilidade que nós, negros, não estávamos acostumados a esse tema no Brasil. Então, esse embate forçou que as pessoas tomassem suas posições, que agora estava em jogo a distribuição de alguns espaços de poder. Essa é a verdade. Então, isso gerou todo esse debate. E esse debate, nós encontramos reações a essas políticas, reações que foram... Houve uma militância contra a política de cotas. Nós tivemos ali alguns manifestos que foram organizados desestimando as políticas. Então, nós temos ali, em 2006, tem um primeiro manifesto, que é a Carta Pública ao Congresso Nacional, todos têm direitos iguais na República Democrática. é o primeiro manifesto contra a política de ações afirmativas. E o alvo desse manifesto é o Estatuto da Igualdade Racial. E aqui eu digo assim, eu acho que tem um trabalho que precisa ser feito de pesquisa, é recuperar aqueles que eram contra as políticas nesse momento. Então, esses primeiros momentos de 2000, 2001, 2006, 2007, recuperar aqueles que se colocaram contrário às políticas e, hoje, saber se essas pessoas mudaram de opinião e se mudaram de opinião porque mudaram. Eu tenho a impressão que muitos mudaram de opinião. Que muitos mudaram de opinião. Então, esse é um trabalho que está para ser feito. Fazer um mapeamento, uma arqueologia dessa trajetória. Então, em 2006, a gente tem esse primeiro manifesto contra essas políticas de ações afirmativas, principalmente como alvo o PL de cotas. Em 2008, tem um outro manifesto, a Reação 2, eu chamo aqui de Reação 2, que é o manifesto 113 cidadãos antirracistas contra as leis raciais, que é de abril de 2008. E o alvo aqui é garantir a inconstitucionalidade da política de cotas. E também uma coisa que é interessante é a gente buscar quais eram os argumentos. Porque, assim, como era algo muito... A sociedade brasileira nunca tinha pensado seriamente, a não ser as organizações do movimento social negro, os outros espaços institucionais nunca tinham pensado seriamente na questão racial no Brasil, isso gera toda essa polêmica e uma dificuldade de definir uma posição clara. Então, assim, você vai ter gente de direita a favor de cota, gente de esquerda contra a cota. Por quê? Eu, pensando nessa fala, fiquei pensando que isso é resultado desse despreparo da sociedade brasileira no enfrentamento dessa temática. Nunca enfrentou, nunca pensou, nunca deu bola. E aí, quando apareceu a questão das políticas afirmativas, teve que pensar, já era toda essa indefinição das posições, sendo que, nesse momento, nem é possível a gente dizer que a esquerda pensa assim e a direita pensa assado. Vira realmente assim, um pensa isso, outro pensa aquilo. Mas, de toda forma, eu acho que um trabalho interessante, que eu não faço no livro, mas que pensei que poderia ser interessante, é buscar quais são, quais as raízes dos argumentos nos vários campos das que eles se colocaram contra. Por quê? Porque a questão dos manifestos, dos dois manifestos, me parece que tem uma centralidade que é contra a ideia da identidade nacional. Então, nós tínhamos nos construído como todos, somos todos brasileiros, somos todos, os direitos são universais, todos podem, a lei trata todos como igualmente. Então, na medida que eu começo a tratar setores da população, no caso da população negra, como diferente a ter políticas para a população negra, como que isso iria mexer com a nossa identidade nacional de que somos todos brasileiros, somos todos harmonia, somos todos mestiços, somos todos democracia racial. Então, nos manifestos, essa é uma questão que aparece como argumento. Ou seja, somos contra porque isso vai mexer com a nossa identidade nacional. Isso, no final, vai ter muito mais prejuízo do que ganhos. E uma outra questão que está em jogo aqui nesses manifestos é uma preocupação com a racialização da população. Ou seja, que as políticas legitimariam o conceito de raça e que isso também, no Brasil, tinha uma trajetória diferenciada que seria muito prejudicial para o Brasil. Que o Estado começasse a racializar as pessoas. Ou seja, é isso. Para você ser beneficiada de uma política de ação afirmativa, você tem que dizer eu sou negra, eu sou negro. você tem que declarar, tem que estar lá no seu documento. Então, havia uma preocupação com esse processo de oficializar essas identidades raciais. Essa era uma das preocupações bastante presentes. E aquele argumento de que raças não existiam, etc., é que nós estaríamos, então, legitimando a ideia de raça. Então, nesse campo dos manifestos que essa oposição... Tem vários intelectuais, intelectuais e artistas que se opuseram. Por isso que é interessante lá perguntar para eles se eles continuam com a mesma posição, que se opuseram aqui às políticas. Mas, vejam, como eu vinha falando antes, também nós estamos aqui no campo do manifesto, são várias pessoas, várias organizações, intelectuais, artistas, etc., uma preocupação com a identidade nacional, uma preocupação com o uso da raça, a questão do mérito. Nós não podemos esquecer que foi muito ressaltado nessa oposição que o espaço da universidade era o espaço do mérito, da excelência, como ficaríamos a gente colocar lá estudando escoltista. Mas, por outro lado, pelo lado do campo da esquerda, também nós tivemos as oposições. E eu... E aqui eu não estou falando, não estou repetindo a questão dos desafios que a militância negra socializada no campo da esquerda passou, não. Estou falando realmente de que, no momento que começam a haver os manifestos de 2008, 2006, eu identifiquei que isso está no livro. Em 2007, saiu um dossiê da revista Crítica Marxista de 2007, que é Racismo, Cotas e Lutas Sociais. Ou seja, a revista Crítica Marxista é um periódico do campo do marxismo. E aí, chamou-se lá alguns intelectuais para se posicionar. Afinal, falava-se tanto nisso como que os marxistas, os intelectuais marxistas não iam se posicionar sobre o tema. E aí é bastante interessante olhar as posições, eu cito algumas aqui, está no livro. E, de novo, repito, não há um acordo sobre como que a esquerda deveria se, a intelectualidade esquerda deveria se posicionar diante desse novo momento do debate da questão racial no Brasil. Então, aqui, tem uma... um trecho que eu vou ler aqui que é do Mário Maestre, que é um historiador do campo marxista. Ele diz lá... Então, a gente pode deparar com argumentos que defendiam e argumentos que essa ideia é um pouco clássica na esquerda, que a luta com base referenciada na raça que era uma luta que dividia a esquerda. Veja, em 2007, esse argumento continuava sendo utilizado. Então, diz lá o Mário Maestre, um trechinho só. A proposta da identidade racial sobre os interesses de classe apresenta como conquista a promoção de membros dos grupos étnicos, abandonando o combate da exploração pela redemocratização racial do privilégio. O que é isso? Então, veja, aqui a preocupação, que é uma preocupação clássica no campo, quando a gente falava da redistribuição e do reconhecimento, é abandonando o combate da exploração. Ou seja, abandonando o combate da perspectiva da classe, da econômica, etc. E agora, o que me causa algum estranhamento é essa ideia que talvez o Caio vai voltar lá e perguntar para ele, que é a ideia de pela redemocratização racial do privilégio. Veja, é um intelectual do campo da esquerda falando isso. Redemocratização racial do privilégio. A pauta é do avanço da cidadania, do avanço dos direitos, mas seria a redemocratização do privilégio? Então, alto lá. E aí, um outro intelectual lucaxiano da Universidade Federal da Lagoas, o Sérgio Lessa, ele diz lá, as cotas, por uma via perversa, não abole, apenas renovam e, assim, reforçam as várias modalidades do racismo contemporâneo, o que se caracteriza por ter um tradicional fundamento de classe articulado com uma inédita justificativa ideológica pós-moderna. Ou seja, o debate sobre igualdade racial estaria no campo da pós-modernidade, seria mais uma modalidade de racismo e não uma luta legítima. E, por fim, eu faço uma citação do Valério Arcari, que eu gosto, gosto aqui, que dialoga com aquilo que eu penso, na perspectiva que eu trabalho. Ele diz lá, as cotas sociais e raciais no ensino superior ou nos concursos públicos são reformas que, sob o capitalismo, não poderão inverter a dinâmica decadente do capitalismo periférico, mas, como o aumento do salário ou a estabilidade no emprego, a reforma agrária ou a vinculação de verbos no orçamento do Estado para a educação e a saúde pública é uma reforma progressiva, progressiva e progressista. Os marxistas insistem na centralidade da luta contra a exploração, mas não ignoram o racismo e o machismo. Reconhecem a legitimidade das lutas contra a opressão. O argumento dos que defendem a igualdade de oportunidades contra as cotas aceita o limite da igualdade burguesa. E isso é interessante por quê? Porque, ao dizer isso, eu repito isso porque é a perspectiva que eu realmente trabalho. A luta por ampliação de direitos, a luta por cidadania, ela é uma luta que tem sido historicamente travada pelas classes e grupos subalternizados. Então, a luta por reforma agrária, a luta por direitos trabalhistas, a luta pelos direitos das mulheres e a luta pelos direitos da população negra no Brasil. Quer dizer, é uma pauta que é uma pauta que não interessa às elites, que não interessa às classes dominantes. Então, aí eu volto lá à crítica que a militância negra sempre fez à esquerda, que existe uma certa miopia da esquerda em perceber a potencialidade dessa luta no campo, inclusive, da própria luta de classes. Na medida em que a ampliação de direitos é uma luta que tem sido travada principalmente pelos grupos, não só pelas classes trabalhadoras, mas como pelos grupos subalternizados dos mais diversos. Porque aqui eu não estou partindo da perspectiva que existem a luta das classes trabalhadoras e existem outras lutas que são também importantes, mas que são lutas que não interessam aos grupos e classes dominantes. Não interessa a elite, a classe dominante branca que a ampliação de direitos é a população negra. Então, é uma luta altamente progressista, altamente radical, se a gente considerar a história do Brasil. Então, isso é para mostrar para vocês essa dificuldade de definir uma posição naquilo que vinha a ser esse momento atual, que é o momento do debate das políticas de ação afirmativa, da ampliação de direitos para a população negra. Como que isso realmente mexeu ali com as representações várias? E pensar... E aí eu coloco também uma questão aqui. Quando a gente está pensando na igualdade e pensar que a proposta da igualdade tem sido defendida principalmente pelo campo progressista e o campo da esquerda, de que igualdade nós estamos falando? Que igualdade nos interessa? Então, pensar que essas lutas que são avancadas pelas classes e pelos grupos subalternizados e nunca pelas classes e grupos dominantes, elas problematizam as relações de poder que estruturam a nossa sociedade. Sejam essas relações de poder alimentadas pela heteronormatividade, pela branquidade, pelo patriarcado ou pela exploração. Ou seja, a gente tem que pensar, e aqui é a minha proposta, de pensar a igualdade num espectro muito mais amplo. O que a gente está dizendo quando a gente fala de igualdade? A gente quer igualdade para quem e para quê? E pensando que a gente quer igualdade para quem e para quê, qual a esquerda nos interessa quando a gente pensa que uma das principais pautas de um campo de esquerda é a questão da igualdade? De que igualdade nós estamos falando? Bom, então, essa é uma questão para a gente pensar essa trajetória passada, esse momento atual, as questões que estiveram ali presentes. E aí eu já vou concluindo para dizer o quê? Que, a partir de 1995, mais fortemente em 2001, com a conferência, e depois, claro, com a entrada do PT no governo federal, e em razão dessa presença e dessa aliança, apesar de conflituosa, da militância negra com o partido, foi possível que nós avançássemos em algumas questões. Eu acho que é inegável a gente pensar, não dá para negar que o debate, o avanço daquilo que foi colocado em 2001 pela participação brasileira na conferência de Durba, e isso só foi essa continuidade do debate, ela está relacionada, sim, a essa presença do PT no governo, a relação da militância negra que já vinha construindo essa trajetória dentro do PT e com todos os conflitos que tinham no partido e que foram para o governo, certamente. Isso é uma análise que também dá para ser feita. Isso fez com que nós tivéssemos alguns ganhos, talvez não os ganhos que gostaríamos, mas tivemos alguns ganhos de avanço, de leis, a Lei 10.639, a CEPIR, a própria expansão, eu sou professora de uma universidade pública, de uma universidade federal no sul do Brasil, em Chapecó, então a própria expansão do ensino superior, uma proposta do ensino superior que incorpora os excluídos, incorpora os estudantes das classes trabalhadoras e populares oriundos do ensino público, não pode ser descolado desse debate que foi feito pelo movimento social negro. Então, é claro, essa conjuntura passada, a presença desse governo com o qual o movimento já tinha uma relação histórica, isso proporcionou que algumas políticas e alguns avanços fossem promovidos. Eu acho que não dá para negar isso. Então, nesse sentido, eu considero, e considero, enquanto professora, mesmo que eu estou lá observando no cotidiano, eu considero a pauta das associações afirmativas uma pauta bastante vitoriosa, com tudo o que teve de idas e vindas, recuos e avanços nesses longos anos, mas é uma pauta vitoriosa. Eu olho lá para a minha universidade, eu vejo os meus alunos cotistas muito empoderados do seu lugar, entendendo aquele lugar como um direito, fazendo essa reflexão sobre o Brasil, problematizando seus colegas brancos, seus professores brancos. Então, eu realmente vejo essa pauta como uma pauta vitoriosa, principalmente porque nós temos, em 2012, a definição de que essas políticas eram, de fato, constitucionais, quando o Supremo vota por unanimidade, pela constitucionalidade dessas políticas. E aí, eu até brinco, quando eles falam que são contra, quando eu estou em um debate como esse, os estudantes, os professores, falam que são contra, eu falo, ok, gente, tudo bem vocês terem contra, mas agora é constitucional. Então, a gente pode continuar debatendo, mas é um direito legítimo, foi legitimado pela sociedade brasileira, ele foi legitimado juridicamente, ele se transformou num direito, num direito de cidadania, e não tem como, claro que tem como retroceder, a gente sabe que a história do capitalismo também é a história de retrocesso, mas isso é uma pauta vitoriosa. Então, diante dessa pauta vitoriosa, o que fica para a gente aqui é pensar nessa perspectiva do deslocamento para a cidadania, de que forma o movimento social negro pode avançar nessa trajetória. Que se, por um lado, ok, as universidades são mais plurais, tem aí já leis para a inserção de negros nos concursos públicos, por outro lado, a gente tem aqui, e aí eu realmente estou encaminhando para o fim, a gente tem uma questão que é a questão da violência contra a população negra. Quando a gente pega os dados, os jovens negros são os que mais morrem, as mulheres negras são as que mais morrem. Então, assim, é pensar, a pauta das ações normativas, ok, mas aí a gente pensar na perspectiva do avanço dos direitos, por que a população negra, a juventude negra, ela continua sendo majoritariamente morta, parada pela polícia, sofrendo violência pela polícia, ou seja, vamos falar só da perspectiva dos direitos, do campo do próprio capitalismo, o direito civil é um direito básico para o desenvolvimento do capitalismo, e como que ele escolhe parar e negar um direito civil que é o direito de ir e virar um grupo da população que é a população negra. Cotidianamente, a população negra tem os seus direitos violentados pelo Estado brasileiro. Então, assim, eu até termino aqui dizendo isso, que nós tivemos várias vitórias do ponto de vista mesmo dessa trajetória do avanço do direito, mas que eu acho que a vitória da população negra, do movimento negro, do campo democrático, ela realmente se concretizará quando a gente tiver um recuo dessa violência com a população negra. Então, senão a gente tem um descompasso. Nós temos ali uma juventude negra, intelectuais negros, fazendo debates, ocupando alguns espaços, mas, por outro lado, nós temos a juventude negra da periferia, os mais pobres ali sendo constantemente, cotidianamente, sofrendo violências ou violências... E violências do Estado. A gente não pode esquecer isso. São violências produzidas pelo Estado. Então, que essa pauta, a ampliação dos direitos para a população negra no Brasil, e aí a gente pensar por onde a gente caminha nesse processo, eu acho que passa realmente por um... por fortalecer, por nos fortalecer diante dessa temática que tanto tem... tanto tem nos incomodado, tanto nos tem nos incomodado se a questão realmente da violência contra a população negra, seja mais especificamente os jovens negros, mas também contra... contra as mulheres negras. Bom, eu agradeço, e a gente conversa daqui a pouco. Obrigada. Obrigada. Só para quem chegou mais tarde, o Joaquim Soriano, diretor da Fundação Perseu Abrão, abriu os trabalhos. Eu fiz uma breve retrospectiva da nossa presença enquanto militantes no Partido dos Trabalhadores, e a Claudete fez uma intervenção por cerca de meia hora do conteúdo do seu livro Raça, Classe e Cidadania, e a trajetória do debate racial no Partido dos Trabalhadores. Só lembrando que a gente está transmitindo essa roda de conversa pela TV FPA, TV da Fundação Perseu Abrão. Então a gente vai abrir agora um tempo para uma... que a gente chama de uma roda de conversa. Pode ser ou pergunta para a Claudete ou intervenção sobre o que ela falou aqui. Só que a gente tem que ser um pouco mais sintético, porque a televisão a gente não pode falar há muito tempo. Então se a gente puder sintetizar e aproveitar por cerca de meia hora esse tempo que a gente tem aqui, esse é o combinado que nós temos aqui com a TV FPA, seria importante. Então quem quiser falar pode se inscrever mais com o poder de síntese que a televisão exige. Pode rodar? Pode rodar? Muito boa noite, Claudete Soares. Boa noite, Flávio Jorge. Muito boa noite a todas e todos. Meu nome é Edmar Silva e eu sou militante da CONEM. E primeiro parabenizar a professora Claudete Soares, um trabalho visivelmente de fôlego aí e um trabalho que expressa de fato a luta que o movimento negro vem travando historicamente no Brasil. E são duas rápidas perguntas, não sei se exatamente perguntas ou reflexões, professora, mas de qualquer maneira é pensar e a senhora falou o tempo todo dessa desse antagonismo raça e classe e é pensar que no livro O Curtiço do Aluísio Azevedo no momento em que o movimento abolicionista estava na sala da casa do João Romão e nós sabemos que em meados do século XIX o movimento abolicionista representava tudo que nós tínhamos de mais avançado politicamente da época. Pois bem, no momento em que o movimento abolicionista convidava o João Romão para engrossar as fileiras num outro cômodo da mesma casa do João Romão a negra Bertoleza se suicidava porque havia descoberto que durante muitos anos foi explorada economicamente e usada sexualmente pelo próprio João Romão e que estava prestes a casar-se com a filha de um conterrâneo uma moça de 15 anos de idade uma moça branca enfim então é pensar um pouco eu me lembrei dessa passagem do livro Curtiço do Luiz Azevedo durante a sua extraordinária exposição aí da sua palestra é pensar como é que a gente até hoje até os dias atuais agora já no século XXI nos deparamos o tempo todo com essa complexidade com esse antagonismo raça e classe hoje eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que o Partido dos Trabalhadores é tudo que nós temos de mais avançado politicamente socialmente nesse país mas o que não significa que não estamos isentos de testemunhar essa mesma esse mesmo antagonismo raça e classe mesmo no interior do Partido dos Trabalhadores seria essa pergunta e a outra bem muito rapidamente é ouvi-la o que a senhora pensa é que do ponto de vista ou na perspectiva racial as mesmas dificuldades que enfrentaram Machado de Assis Lima Barreto Solano Trindade Carolina Maria de Jesus e a senhora com esse belíssimo trabalho raça classe cidadania que isso esse trabalho eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida deveria ser lido se não por toda mas pela grande maioria da população negra para se instruir para se conscientizar enfim então é pensar que a dificuldade que tiveram esses literários lá 100 150 anos atrás não é muito diferente das dificuldades que a senhora certamente está enfrentando do ponto de vista e disponibilizar do ponto de vista destruir pessoas com um trabalho belíssimo como isso então é pensar essas dificuldades aí que parece que a gente não consegue avançar muito obrigado pela oportunidade boa noite um dois boa noite boa noite meu nome é José Luiz boa noite a todos meu nome é José Luiz eu sou oriundo do movimento negro unificado contra a discriminação racial está aí o Rafael um dos primeiros ícones ali na luta que a gente se apresentou e enfim isso dá uma trajetória já talvez aí próximo a 40 anos mais de 30 anos e eu me estabilizei no momento com livros literatura cultura afro a partir da griot e assim ouvindo a explanação sobre o trabalho da Claudete que nos conhecemos aí brevemente vinha seu convite eu gostaria de saber como que você analisa dentro dessa perspectiva as questões que eu chamaria até de anárquica que se dão no cotidiano que são os bailes fãs que ainda são as escolas de samba e também grupos politizados sim da periferia mas que por opção ou inconsciência enfim história não são próximos a uma organização com maior estruturação isso seria um ponto de de fuga que eu gostaria de ouvir a partir daí essas perspectivas ok obrigado queria parabenizar a sua palestra foi maravilhosa meu nome é Romildo sou da sueto dentro do aspecto que você colocou e aí eu fico pensando nesse processo da questão marxista pelo processo da classe e que foi algo que foi muito comentado foi muito pensado e aí eu vou no diálogo do meu amigo lá para a gente pensar e você tocou num ponto que durante toda a sua conversa eu fiquei pensando violência violência quando a gente se discute ações afirmativas quando a gente se discute políticas públicas a gente não faz um repensar no processo da questão da violência e o processo de questão de violência que ele trafega a comunidade negra durante o seu processo de colonização de construção escravagista e de pós abolição quando a gente fica pensando no processo da igualdade e aí você faz uma interrogação que tipo de igualdade eu falo para você a igualdade de ir e vir como qualquer um branco subalterno e que nós negros não temos quando a gente fica pensando no processo da igualdade e a gente determina que esse processo de igualdade vai construir uma sociedade mais justa a gente tem políticas públicas que traz um perfil de uma inserção social mas ele traz um recorte de exclusão dos negros e aí eu fico pensando o quanto que a esquerda precisa ampliar os seus conceitos de luta de resistência de busca em decorrência desse processo essa é a primeira questão a segunda questão que eu coloco para pensar é que nós temos ainda no processo de uma estrutura de academia que a gente se nega a pensar a questão do processo racial nós nos negamos a pensar a questão do racismo nós nos negamos a pensar a questão da desconstrução de identidade é tão engraçado eu estava assistindo ontem um na youtube a história do samba um filme muito antigo um filme maravilhoso que eu até publiquei na minha na minha página do face hoje e aí justamente estava o martinho da vila joel rufino joel rufino que pô novinho maravilhoso ele contando a história do samba e aí você pega as músicas que eles cantavam eles falavam em mulata você não tinha esta construção de identidade do negro e aí eu fico pensando justamente nisso o que nós precisamos fazer enquanto ações afirmativas para a gente construir a raça negra e nós enquanto pretos assumimos as nossas identidades que são desconstruídas a todo momento seja ela na academia ou seja ela nos espaços públicos agora G depois a gente passa para o Flávio lá no fundo a gente devolve para a Claudete depois a gente faz uma nova rodada boa noite para todos e para todas boa noite para a Claudete minha amiga e pesquisadora é um prazer estar aqui neste lançamento deste livro e encontrá-la aí neste caminho de pesquisadora das relações raciais é principalmente pesquisadora das relações raciais que tem essa conexão entre raça e classe negro e esquerda que a gente sabe que isso não é fácil no Brasil principalmente diante dessa onda conservadora e também no interior da academia onde fazer o debate de relações de raça classe é complexo é muito difícil e assim eu parabenizo pela sua coragem de estar colocando para nós este livro eu de fato já comecei a ler o livro e essas 200 páginas é um convite de reflexão para todo militante antirracista e que se diz de esquerda ou pensa a esquerda no Brasil então é muito interessante a cada página você para repensa reflete e surge uma indagação nova aí eu queria dizer perguntar a você aqui nesse debate porque você traz essa relação movimento negro partido dos trabalhadores relação raça relação classe e qual o projeto do movimento negro para o Brasil eu achei bastante ousado e desafiador essa perspectiva porque aí eu fico lembrando dos debates lá dos anos 80 dos anos 70 onde como o meu amigo lembrou dizendo que era do MNU naquele período dos anos 70 dos anos 80 onde o movimento negro e o PT ressurgem a partidarização do movimento negro era um debate que não se queria ninguém queria fazer a discussão o movimento negro não pode se partidarizar mas o processo eleitoral chegou foi colocando esse problema para os militantes e tivemos que fazer esse diálogo com os partidos e aí essa relação raça e classe começa a surgir e alguns setores assumem essa relação então eu queria primeiro aquela questão que eu queria dizer é o seguinte parte do movimento negro assume a relação com a esquerda outra parte não que isso a gente até hoje sabe o debate no movimento negro sobre qual é o caminho qual é o sucesso para o desenvolvimento da comunidade negra não é tranquilo diante disso a primeira pergunta que eu teria para você é a seguinte em que medida nessa trajetória do debate racial nos partidos trabalhadores analisado por você você consegue nos dar elementos de que o negro brasileiro se sentiu atraído pelo programa dos trabalhadores porque eu acho que isso tem a ver com o que o negro quer para ele ele queria ele quer ser atendido por um programa dos trabalhadores no Brasil porque aí tem a ver com o PT se o PT de fato está dialogando ou não com essas discussões isso é a primeira questão a outra questão é essa centralidade da política das cotas eu confesso que eu também fui ganha pelas políticas afirmativas pelo debate que ela trouxe para a sociedade brasileira não tanto por sua capacidade de realização enquanto políticas porque vamos combinar já gente as políticas de ações afirmativas caiu no colo do PT porque a luta veio chegando o PT também foi chegando ganhou o governo e está realizando essas políticas de ações afirmativas que ao meu ver está num setor das relações sociais que é a educação só a política de ação afirmativa não é o projeto do negro para o Brasil então assim quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar a gente fica mais tranquilo senão vai dando uma certa ansiedade porque parece que todo movimento negro tinha como perspectiva as políticas de ações afirmativas então nós precisamos ver isso até porque nós vamos continuar nesse projeto de busca de qual é a saída para o movimento negro a superação das desigualdades então essas duas questões que você puder falar rapidamente e dizer a você assim volte novamente eu acho que nós poderíamos fazer aí um grupo de estudo um grupo de debate porque tem a obra dela é riquíssima em termos de informações de conexões ela mesmo já nos agraciou aí com quase umas dez questionamentos que nós poderíamos dar continuidade nesse debate num outro momento volte o Flávio lá no fundo depois a gente volta para a Claudete se possível mais uma rodada ainda boa noite eu sou Flávio Carrança da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo eu queria te cumprimentar pela exposição estou curioso para ler o livro é uma pergunta simples que suscitou o começo da sua fala a gente vive um período de crise mundial do capitalismo de acerramento de contradições no Brasil em particular um período também de acerramento de ódios e que eu pelo menos na minha opinião há uma retomada no pensamento da ideia da luta de classes de que esse conflito está colocado você a reflexão que você fez no começo pelo menos a leitura que eu fiz é de que isso se diluiu ao longo dos anos da implementação de políticas de cotas então a pergunta que eu faço é se você vê uma perspectiva de retomada da centralidade dessa questão diante da conjuntura que a gente vive no mundo e no Brasil Bom, vamos lá Bom, eu vou tentar seguir aqui um pouco a ordem se faltar alguma coisa vocês me ajudem começar ali pelo Edmar que ele coloca uma questão bem interessante que é essa questão de como que isso se mantém essa questão da raça e da classe dando exemplo ali inclusive da literatura e como que eu enquanto intelectual negra me coloco nesse processo veja o que eu tenho claro quando o Romildo coloca a questão da violência e a questão o que eu tenho dito é que a gente tem que trabalhar numa perspectiva de pensar os vários o que é bom na política de ações afirmativas na minha opinião é pensar uma pluralidade dos espaços então ou seja pensar que a universidade ela é um lugar plural ela é um lugar de brancos e de negros ou seja é não delimitar um lugar específico para o negro que é o lugar da pobreza o lugar da classe trabalhadora da classe subalternizada ou seja que assim como os brancos são plurais que os negros também sejam plurais no marco do capitalismo é isso então assim nesse sentido não dá para a gente desvincular eu acho que a gente não consegue ainda desvincular essa questão do debate de raça da questão do debate de classe isso continua muito impregnado essa questão por quê? porque visivelmente não precisa ser ciência social não precisa ser sociólogo para observar a realidade e perceber que há uma concentração de pobreza na população negra que os negros estão concentrados nos bolsões de pobreza do ponto de vista simbólico e aí que é a questão do reconhecimento as ações afirmativas elas começam a mexer com esse imaginário de que há um lugar para a população negra que a população negra pode estar em todos os lugares que eles são pobres mas podem você pode pensar quando você pensa um dentista você pode pensar ah tá o meu dente quando eu chegar lá no consultório ele pode ser um dentista negro as pessoas não imaginam isso elas imaginam que ela vai no dentista é capaz de levar um susto quando ela chega lá encontrar o neurocirurgião que é negro porque no imaginário na simbologia esse não é o lugar então nessa perspectiva que eu trabalho que quando eu defendo um avanço o que as políticas de ações afirmativas o que ela mexe ela mexe sim com o simbólico ela mexe com o imaginário que você poder imaginar que eu a professora sou professora negra aí os meus alunos falam mas você não veio por cotas eu falei tá mas eu não vim por cotas mas eu não quero foi muito duro eu era rara eu era única e aí eu já começo a entrar na sua segunda questão eu não quero que todas as meninas negras tenham essa sensação de raridade é muito ruim você estar na universidade olhar para os seus alunos alunos brancos olhar para os seus colegas colegas brancos então a gente é trabalhar nessa perspectiva da pluralidade que os espaços sejam cada vez mais plurais que a gente esteja em vários espaços realmente e do ponto de vista das dificuldades obviamente gente que nós estamos nós avançamos mas avançamos dentro dos limites desses marcos e pensar qual que é a dificuldade de um intelectual negro de um escritor negro eu sou uma intelectual da academia essa é uma tese que virou livro ou seja é diferente de um machado de Assis em uma barreta não é para colocar no mesmo pé por quê? porque essas pessoas vivem de fazer literatura como a gente tem intelectuais negros que estão desenvolvendo literatura que o trabalho deles é fazer literatura mas a gente sabe que essa dificuldade que você coloca que é uma questão da distribuição dos recursos nós ainda pensando na distribuição do poder da distribuição dos recursos nós ainda estamos muito aquém porque a gente não tem a questão das editoras então assim a gente já tem hoje no Brasil algumas editoras que se dedicam a produzir com base na temática racial isso é um movimento interessante porque se depender das editoras padrões essa não é uma questão chave essa não é uma questão importante então uma das questões para o movimento para a população negra para o movimento negro é para a produção desses espaços a luta pelo conhecimento da produção de conhecimento é um espaço que é hegemonizado pelos brancos então assim até uma questão é mas por que no livro eu faço essa relação por que a questão de gênero com todos os percalços que a questão de gênero tem no Brasil por que ela conseguiu se alavancar muito mais rapidamente do que a questão racial e aí eu defendo que isso está associado aos espaços que as mulheres brancas das classes médias tiveram ao conhecimento e puderam casar teoria e política e alavancar esse debate então de fato há uma monopolização dos espaços ainda há uma monopolização dos espaços só pensar financiamento pesquisa editoras na mão a gente fala dos brancos não no sentido que nem tudo branco no sentido de uma perspectiva hegemônica da branquidade que há uma na sociedade brasileira hegemonicamente há uma perspectiva da branquidade que coloca esses espaços de poder nas mãos dos brancos e aí os negros estão sempre ali tentando realmente chegar então tem uma dificuldade sim que é uma dificuldade histórica mas a gente espera que a gente vá com a ajuda ali da propaganda dos companheiros aqui presentes que a gente vá revertendo isso então essa é uma questão que realmente existe bom o Zé Luiz ele coloca ali uma questão de outras e aí acho que entra aqui na fala da Gevanilda eu acho que uma tese de doutorado ela tem um recorte então é uma tese sobre o PT então foi privilegiada a militância que desenvolvia em torno do PT a militância negra em torno do PT então não há pretensão realmente talvez tenha faltado falar isso de dar conta de todas as organizações do movimento negro sejam as manifestações culturais as manifestações políticas e nem sequer do ponto de vista político realmente um recorte muito específico acho que a Gevanilda foi muito feliz em chamar a atenção para isso o movimento negro é um movimento que é muito diverso e ele é cada vez mais diverso e ainda bem e ainda bem existe uma diversidade muito grande no campo do movimento social negro hoje no Brasil e claro eu sou uma pessoa e não dou conta dessa diversidade num livro eu dou conta de um setor no movimento negro que é essa trajetória e não dou conta então Zé Luiz de pensar essa questão dos bailes funks das escolas de samba dos grupos de periferia o que eu posso te dizer é que para mim o cultural também é político vou arriscar dizer isso aqui o cultural também é político então na medida que o cultural também é político essas organizações culturais os bailes funks as escolas de samba elas têm um papel de fortalecimento da identidade negra e da população negra se a gente pensar a questão do Romildo que é a questão da identidade esse movimento então de uma cultura produzida a partir de uma perspectiva afrocentrada ou seja que são eventos que identificam e produzem identidade da população negra eles na minha opinião eles têm um cunho político muito importante que é desse fortalecimento de você se perceber de você se construir enquanto negro então não dou conta disso no sentido de que não aparece no livro mas eu entendo que isso faz parte desse processo de diversidade no qual está inscrita a população negra no Brasil nós estamos no partido no movimento nas ONGs nos bailes funks nas escolas de samba então isso faz parte realmente é isso aí mesmo a ideia é estarmos em vários espaços e nas diferentes perspectivas então eu não consigo te falar muito disso aqui dessa questão de como eu vejo essa importância eu vejo isso com com uma importância realmente política são manifestações culturais com muita importância política bom Romildo como o que eu percebi aqui na tese você falava que são as ações afirmativas que ficam muito nisso essa questão da violência que praticamente é importante falar da questão da violência que não muda não existe quando você pega a política pública com relação a negro e com relação a segurança o tratamento de 1960 era de um estilo e a violência continua a ser da mesma então quer dizer nós enquanto movimentos e contra população nós não conseguimos transformar sim sim nós não conseguimos amenizar sim então quer dizer nós conquistamos alguns espaços mas o direito de ir e vir como cidadão ele permaneceu ali o tratamento continua sendo de violência certo quer dizer que talvez essa seja a grande pauta então uma vez que a gente finalizando essa questão das ações afirmativas na minha opinião com uma pauta positiva talvez a gente voltar as nossas energias enquanto intelectuais entidades organizações movimento negro para essa questão da violência realmente que eu acho que você tem toda a razão isso que é fundamental que é fundamental é fundamental porque ele ele sai desse aspecto de violência ele vai para uma destruição de identidade do não querer ser negro sim entendeu o que eu estou falando sim então é é nesse recorte que eu trago esses processos de violência sim e quando você tem isso na mídia você tem uma prisão psicológica do adolescente negro que vive na periferia exato que requer um estudo grande porque é uma prisão é uma prisão é uma desconstrução é uma violência grande isso eu acho que é um pouco isso que eu quis finalizar aqui quando terminei a minha exposição de dizer olha e a gente não pode esquecer de uma questão que é os recursos de poder a gente não pode esquecer que ser negro no Brasil estar na universidade estar no movimento é ser ainda um grupo que está disputando a gente está sempre disputando espaços de poder mas que são espaços muito são poucos espaços de poder então de repente a gente tem que gastar energia a tarefa ela é gigantesca a tarefa ela é gigantesca e a questão é quais são os recursos materiais e simbólicos que nós enquanto engajados brancos e negros movimento social ou progressista movimento negros quais são os recursos que nós temos para enfrentar essa questão maior que é a questão realmente da violência então me parece que no momento como a Gevanilda diz a pauta das políticas ações afirmativas elas emergem há essa isso começa a se difundir pela sociedade brasileira coincide e cai ali nos braços do PT então veja muita energia foi gasta com esse processo e tem sido gasta inclusive energias do ponto de vista fiscalizar se as ações afirmativas tem sido implementadas de forma correta ou seja se não está ocorrendo se não está ocorrendo processo de fraude porque está ocorrendo então veja é uma causa importante que demanda bastante energia e como nós temos os recursos materiais e simbólicos são poucos de energia também claro que o movimento negro e os intelectuais etc ainda tem muitas tarefas pela frente e eu concordo com você talvez a maior tarefa seja realmente esse enfrentamento da violência que o fato de nós termos mais estudantes negros mais profissionais nos concursos mais professores mais médicos qual a relação disso com a diminuição da violência pode não ter relação nenhuma então que essa é uma outra pauta que o enfrentamento da violência contra a população negra ela exige outros encaminhamentos porque esse é um encaminhamento para um setor que é muito bem sucedido que eu valorizo bastante inclusive mas que isso não chega a afetar essa questão da violência dos jovens negros na periferia etc então acho que essa é uma questão que você coloca que é importante e aí a Gevanilda colocou uma questão que é essa questão da diversidade do movimento negro que nem todos nem todas as organizações fizeram opção pelo partido pelos partidos porque também os partidos são diversos e quando chegou ali em algum momento tiveram que se definir porque o processo de eleição como que você a pauta eleitoral e o Estado também são espaços de luta política e aí as organizações ou a militância negra individualmente começaram a se organizar também para ocupar esses espaços de baixa eleitoral ocupar espaços no Estado porque tem toda uma questão se é cooptação ou não cooptação não vou entrar nesse nesse tema agora mas a questão é que eu entendo que esses espaços são também espaços de disputa política que nós devemos enquanto população negra enquanto militantes negros ocuparmos esses espaços então veja forçado por uma conjuntura você tem que dizer a gente vai deixar as eleições ocorrer vamos reconhecer os partidos como um espaço de disputa de poder alguns setores não todos escolheram os partidos como um espaço de disputa de poder e foram sim se organizar dentro dos partidos que são os núcleos de negros e negras o PT e de outros partidos isso não significa que isso foi tranquilo para o movimento social negro porque é a questão que a gente vai me dar coloca tem uma questão muito forte que aparece no livro não apareceu muito aqui na fala que é também uma tensão vamos assim dizer de algumas entidades do movimento negro com essa presença em outras organizações as organizações partidárias que não eram organizações tipicamente ou puramente do movimento social negro por quê? porque o movimento negro ele trabalha e trabalhava e trabalha em algumas organizações com essa ideia muito forte de autonomia então que a luta do negro deve ser dirigida e organizada pelo próprio negro então o que significa a luta do negro estar dentro de um partido que não é dirigido pelos negros então essa questão sempre está aparecendo sempre aparece nos documentos sempre aparece nas falas e é uma questão de tensão alguns fazem opção pelos partidos como espaço de luta política outros só pelo partido outros tem o que eu chamo no livro de uma dupla militância estão nas organizações do movimento social negro estão no partido nos partidos e tem aqueles que só estão realmente no movimento mas isso isso gera alguma tensão porque gente o campo da política é o campo da disputa é o campo do conflito então assim escolher o partido não escolher o partido escolher o movimento isso claro que gera tensão entre as próprias organizações do movimento social mas eu acho que é importante enfatizar isso que principalmente na década de 80 na década de 90 também há uma ênfase muito forte na questão da autonomia das organizações do movimento social negro que a luta do negro ela deve ser organizada pelos negros e claro que pode haver e claro que afirmar isso fortemente isso gera sempre alguma desconfiança em relação a outras organizações então aquele militante que escolhe estar nas duas no movimento e no partido ele é visto com alguma suspeição por aquele que está só no movimento isso gera tensões no próprio campo isso tensiona o próprio campo mas isso é importante dizer que isso não é todas as organizações toda a militância negra escolheu a organização partidária não de fato não isso vai ser isso aparece bastante isso acaba sendo realmente um campo de tensão então desculpa muito rapidamente só quando você fala dessa dupla militância no movimento negro no partido sabendo que o partido político não seja muito para a classe ele tensiona ou sufoca o que ele está a dupla militância se ela tensiona ou sufoca como no partido político o discurso hegemônico para a classe ele vai tensionar ou vai sufocar o discurso da classe então veja no meu entendimento é o seguinte bom se a gente pegar as várias organizações de esquerda mesmo anterior ao PT e o PT e tantas outras há essa centralidade da classe que você está dizendo mas uma coisa que eu identifiquei nas falas da militância é que a passagem da militância negra por essas organizações ela serviu como um aprendizado político para essa militância então veja mas o que ganha o militante que vai fazer a disputa política raça e classe numa organização que priorizou a classe bom ele ganha porque ele está fazendo a disputa política a política é o campo da modificação não quer dizer que se hegemonicamente a centralidade é a classe não quer dizer que ele não consiga fazer o debate político e ir convencendo e se articulando de forma a mudar isso ou seja numa perspectiva contra-hegemônica e que isso no futuro quando chega quando o partido chega no Estado chega no município chega na União que isso não favoreça inclusive esse debate da questão racial por quê? porque havia ali uma militância que estava tensionando estava pressionando que estabeleceu contatos e que dependendo da situação isso pode potencializar o debate da questão racial eu ouvia muito isso da militância daqueles militantes que optaram por fazer a disputa política no partido que isso potencializava até porque é isso se a gente pensar em termos de recursos de poder as centrais sindicais dos partidos eles detêm recursos de poder então isso pode sim a militância pode sim potencializar a sua luta em razão da sua filiação a esses agrupamentos então acho que claro é sempre uma posição política você vai fazer a análise política vai decidir bom isso vale ou isso não vale mas é sempre isso bom a gente ainda coloca uma questão que eu não sei se eu consigo responder se o negro se identifica com essa proposta de raça e classe se o negro brasileiro se identifica com essa proposta de um partido dos trabalhadores teria que fazer pesquisa para dizer isso até porque o negro brasileiro é um negro diverso eu acho que isso é uma questão que cai ali na questão da identidade que o Romildo também colocou anteriormente dá para dizer e aí a crítica não se faz as teorias do reconhecimento dá para falar o negro brasileiro o negro brasileiro ele é do candomblé ele é evangélico ele é ateu ele é a brincadeira ele é vegano então assim essa ideia de o negro brasileiro a gente está tentando será que a gente não está tentando essencializar o negro brasileiro então o negro brasileiro ele é de direita ele é de esquerda ele é conservador ele é revolucionário então existe uma diversidade assim como os brancos eu quero insistir muito nisso assim como os brancos são diversos os negros também são diversos a gente não pode cair nessa magia de colocar o negro ser negro é ser isso ser negro é usar esse cabelo não, o negro é diverso eu posso ter que isso, exatamente então eu não saberia realmente teria que fazer uma pesquisa pensando assim pensando realmente pesquisa de qualitativa como que botem quem que região pela raça é isso que teria que fazer para responder isso vão me ajudando você não responde de tudo bom, o Flávio ele fala Carranza ele fala se a perspectiva que eu percebi tem um movimento que eu percebi na tese na avaliação dos documentos nos diálogos com a militância é justamente essa um afastamento não na militância a militância na verdade essa militância histórica ela continua muito eu percebo que quando ela adere como a própria de Mandevosa ela aderia a política é afirmativa mas confesso que como ela foi criada forjada no campo da esquerda no campo de uma proposta revolucionária ela continua muito apegada em razão da sua trajetória a esses valores mas do ponto de vista vou arriscar dizer isso do ponto de vista da organização política do que é hegemônico eu percebo que houve um direcionamento realmente para a questão da cidadania então o foco é a ampliação dos direitos agora isso significa que o debate raça e classe não continua ali a gente está trabalhando com a questão da visibilidade talvez isso esse tema ganhou mais visibilidade em razão daquele momento histórico mas quando o Romildo coloca a questão da violência dá para pensar a questão da violência da população negra sem pensar raça e classe então eu acho que o que ocorreu que a gente tem aqui nesse momento é realmente uma diversificação desse campo que ele não pode mais ser aprisionado por uma e como já não era como a Gevanilda falou por uma perspectiva única raça e classe cidadania nós temos também nesse campo do movimento social negro a presença das mulheres negras e as suas organizações raça e gênero então assim eu quero defender aqui sem precisando fazer mais investigar e fazer pesquisa que a gente tem realmente uma diversificação das estratégias de politização do ponto de vista do campo do movimento social negro que pode ser raça e classe a questão da cidadania um grupo as ações afirmativas as próprias mulheres negras muito engajadas nessa questão da violência contra as mulheres etc então uma perspectiva de raça e gênero agora eu não saberia te dizer com certeza assim quando eu olho para o real será que se eu vejo uma um fortalecimento de raça e classe diante da crise diante de tudo não sei eu tenho realmente muita dúvida disso se esse momento atual de crise se ele leva nos leva para esse para valorizar esse eixo de organização política eu acredito que o eixo continua lá ele está lá mas ele está ele está lá mas não é hegemônico e ele está disputando o espaço das estratégias com tantos outros eixos é assim que eu vejo então tem uma diversidade maior bom eu espero que tenha respondido a todos aqui que colocaram gente depois quem quiser o livro fazer propaganda aqui depois que a gente terminar o debate a gente vai vocês podem adquirir vai ser vendido e eu posso fazer uma assinatura a gente não vai poder abrir mais uma rodada pela combinação que a gente tem aqui com os companheiros e companheiras da Fundação Perseu Abramo só queria bem rapidamente dizer que toda essa fala da Claudete e as próprias perguntas que foram feitas estão um pouco numa direção contrária ao momento que a gente está vivendo um momento de um avanço do conservadorismo de ampliação do ódio e da intolerância na nossa sociedade de negação da participação política e um dado que é novo também principalmente até entre a população negra e quem milita que é a negação do movimento negro como sujeito político das conquistas e vitórias da população negra brasileira então queria valorizar o seu trabalho porque ele nos ajuda a fazer essa disputa necessária na sociedade brasileira e esse é um dos objetivos do lançamento nosso desse livro aqui na data de hoje e também da presença da Claudete aqui a gente queria agradecer a presença de todo mundo que veio aqui dos homens e mulheres que aqui compareceram agradecer a TV da Fundação Perseu Abramo e esse programa vai ficar aí na TV Fundação Perseu Abramo ele pode ser visto novamente e pode ajudar também em outros processos de formação nos locais onde a gente milita então isso está à disposição por isso que a gente acha muito importante a gravação desse momento aqui entre nós queríamos agradecer vocês agradecer a Rosa agradecer todo mundo aqui por esse momento e palmas para todos nós principalmente para a Claudete e dizer que apesar da televisão apesar dos novos instrumentos tecnológicos de transmissão de conhecimento na minha opinião a escrita ainda é a grande invenção da humanidade portanto quem puder compre o livro da Claudete e leia principalmente muito obrigado para todo mundo só para fechar bem rapidinho Claudete eu queria agradecer também a presença e eu acho que falar uma coisa que eu não disse mas que é importante que esse livro que é resultado de uma tese ele só foi possível graças à contribuição da militância negra então assim que compartilhou essa militância as suas experiências as suas histórias e me cederam documentos o Flávio me cederam vários documentos o Milton Barbosa por isso que eu estou aqui hoje senão não estaria então assim para a gente que é pesquisador e eu como pesquisadora como mulher negra comprometida com esse debate do avanço da igualdade racial é importante dizer dessa importância da militância negra nesse espectro amplo dessa contribuição realmente que o livro não seria possível sem essa contribuição então que eu sou realmente muito grata sou muito grata a essa participação agradeço realmente a todos e sou muito grata a vocês todos por estarem aqui muito obrigada agradeço Obrigado.